Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tatiana Cis, vocês podem me chamar de Tati. Gente, hoje eu vim mostrar para vocês, como vocês viram aí no título do vídeo, vou mostrar para vocês como que eu faço para editar os meus vídeos no KineMaster. Ele é um aplicativo muito bom, essa minha versão aqui que vocês estão vendo, ela é paga, tá bom? Eu estou pagando R$14,90 nessa versão e até o momento o que eu consegui com ela foi somente tirar a marca d'água, tá bom? Não aparece lá em cima no meu vídeo quando eu exporto ele, a marca, né? A marca do KineMaster. Então vamos lá. Gente, ó, primeiro de tudo o que eu faço é vir aqui em Criar Novo. Seleciono sempre esse vermelhinho aqui, tá, gente? Eu vou pular para vocês verem. Esse aqui, ó, 16.9, que é a proporção da tela, que eu acho que fica bem ajustado lá de assistir lá no YouTube, né? É, completa a tela toda, né, gente? Não fica aquele... aquela parte preta dos lados, né? E aí eu venho em Próximo e aqui eu vou escolher o meu projeto, né? No caso eu vou colocar esse vídeo aqui pequenininho, que ele é de 45 segundos, só para fazer a demonstração para vocês, tá? É, algumas alterações aqui, elas são feitas quando você clica, ó. Aqui eu cliquei fora, ficou... não tem nada selecionado. Aí quando eu clico em cima aqui, ele fica esse amarelinho selecionado. Vamos supor que eu não gostei aqui do finalzinho, ó, que apareceu a minha mão. Ó, vou mostrar para vocês. Peraí. Ó. Essa parte apareceu a minha mão. Vamos supor que eu quero cortar essa parte. Eu já deixo aqui, é... Com essa... tipo essa serrinha, né, gente? Que tá dividido aí o espaço que eu quero cortar. Venho aqui nessa tesourinha e separo aqui para a direita, ó. Nesse botãozinho aqui, aparar para a direita do indicador. Ele aparou, ele já cortou e já separou, excluiu esse pedacinho aqui, ó. Ele era de 45 segundos, agora é de 42. E eu sempre venho aqui, ó, no canto direito superior aqui da tela e confirmo, tá bom? Para a alteração ela ser feita, ó. Às vezes ele dá essa travadinha, gente, mas é do aplicativo mesmo, tá? Que na hora de editar, às vezes ele dá uma travada. E aí, gente, vamos supor que eu quero acelerar esse vídeo. É alguma... Vamos supor que eu tô fazendo alguma faxina, alguma coisa, que é... Que esse que é o tema lá do nosso canal, né? Sempre tô fazendo uma faxina. E, tipo assim, ficou muito grande o... O tempo, né? O tempo ficou muito grande. Ficou uns 10 minutos, né? Limpando uma coisa só. Então, aí, eu quero que o pessoal veja limpando do começo, meio e o fim do que eu tô limpando. Só que eu quero que seja mais rápido. E aí, eu venho aqui em velocidade. E aumento essa velocidade aqui em 2. Coloco aqui no 2. E sempre confirmo lá em cima. E aí, ó. Ele vai ficar mais rápido, ó. Vocês estão vendo aí a voz, né? A voz tá bem rápida. A imagem não tá passando, gente. Porque ele faz isso mesmo. Tá bom? Mas dá pra ver que ele acelerou. E aí, eu não quero ouvir o barulhinho que ficou de fundo. Ou que eu falei, ele ficou legal também. Eu quero tirar esse som. Eu venho aqui nesse botãozinho que tem. De volume. E só clico em cima dele e ele fica sem som nenhum. Venho aqui e confirmo. E aí, o som sumiu. Certo? E aí, vamos supor que eu tô fazendo um vídeo e alguma coisa bem legal também. E eu quero colocar uma música nesse vídeo. Eu venho aqui em áudio, gente. Eu tenho umas músicas aqui que eu baixei no YouTube mesmo. Lá no YouTube Studio tem uma opção. Pra quem tá começando agora, é muito bom. Que você consegue filtrar as músicas, né? Sem direitos autorais. Que foi as que eu escolhi. E aí, eu vou colocar essa daqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês ouvirem. Vocês viram, né? O que eu fiz? Eu apertei. Eu coloquei lá no maisinho pra música vir pra cá. Eu vou voltar pra vocês verem como que eu fiz, ó. Eu venho em áudio, músicas. Coloquei aqui na música. Pra música entrar... Pra música entrar, eu tenho que apertar nesse maisinho aqui. Que aí, ela entra aqui no meu vídeo. Eu confirmo lá em cima. E a música entrou, ó. Gente, aí outra coisa bem legal que dá pra colocar também aqui no vídeo... É colocar imagens e textos, tá bom? Pra colocar imagens, eu sempre venho em camadas. Eu quero uma imagem em cima do meu vídeo. Então, eu vou vir aqui em download e vou pegar uma imagenzinha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar essa daqui mesmo, celular. Essa coloridinha aqui. Quero colocar aqui. Essa imagem. É só ir lá, clicar nela, gente. Ela já aparece aqui. Você consegue mudar aqui a animação dela. O jeito que ela tem que aparecer. Estouro. Deslizar pra direita, pra esquerda. Tem bastante opção aqui. E sempre confirmar lá em cima. E aí, eu quero mexer nela ainda. Ó, eu consigo recortar. Consigo mudar a cor aqui. A expressão de como ela vai ficar ali. Fonte. Anel. E aí, fica bem legal, né, gente? Eu vou deixar esse flutuante aqui. Prontinho. Aí, vamos supor que agora eu quero escrever um texto no meu vídeo. Eu venho aqui em camadas. Em texto. E escrevo. Vou escrever aqui, Tati Assis. Escrevi, aperto OK. E já aparece aqui, ó. E aí, eu consigo movimentar de lugar. Aumentar o tamanho. Aqui, nesse quadradinho branquinho, eu consigo mudar a cor, ó. Apareceu vermelhinho. Eu consigo trocar a fonte aqui, ó. De... A fonte da letra, ó. Ficou diferente. Vou diminuir aqui. E a mesma coisa para as imagens, tá, gente? É... Eu consigo mudar aqui, ó. O jeitinho que ele vai aparecer lá. Se ele vai aparecer em estouro, ó. Ou assim. Sempre clico na... Na imagem que você quer mexer. Quero voltar lá, mexer nessa imagem. Clica nela. Que aí, ela vai ficar assim, amarelinha em volta. E você consegue alterar. Quero clicar aqui nessa outra aqui. No texto que eu escrevi. Clica no texto e faz as alterações aqui. Tá bom? E aí, gente. Depois de feito todas as alterações. Ter colocado imagem. Cortado. É... Colocado velocidade. Tirou o som também. Que dá para tirar o som. Mostrei para vocês. É só vocês virem aqui, ó. Nesse da setinha em cima. E... Exportar. E aí, tem que esperar chegar até o finzinho aqui. E aí, seu vídeo vai estar exportado. E você consegue colocar lá no YouTube. Ou em outra plataforma que você esteja usando. Qualquer rede social. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever. Deixar o like de vocês aí para me ajudar. Tá bom? E visualiza bastante aí o vídeo. Para dar aquela forcinha. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.